salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado e titulo de hoje é Maria the Witch leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 50% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter novidade por aqui aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que podem ajudar em muitos negócios no canal valeu mesmo hein Maria the Witch é um jogo de aventura com visão lateral 2d não linear desenhada a mão e pra lá de diferente porque diferente tiozão japa simplesmente porque você não controla Maria com os direcionais e sim com física e gravidade você usará os botões bole e quadrado para a movimentar nessa gameplay deixei os erros para que entendam a dificuldade do tiozão japa em ter a coordenação motora necessária para se jogar quem aceitar o desafio vamos conectar pela plus para sentirem na pele como é esse modo diferenciado de se controlar vou ler a sinopse para vocês zack e mia roubaram todo o correio e espalhá-lo por todo o mundo ajude Maria a e para trazê-lo de volta aos donos ela é uma amadora e ela ainda precisa de muita prática para dominar sua vassoura não vai ser fácil mas ela tem que fazer o que tem que fazer uma aventura fantástica e um jogo viciante tente e tente novamente controle sua vassoura desagitada e viaja através de vários mundos mágicos diferentes através seus portais mágicos em frente inimigos maus e engraçados encontre e obtenha moedas para comprar pontos de verificação muitos itens diferentes ajudam você a obter moedas e correio o hourglass você pode voltar no tempo e tentar novamente sem perder itens ou reiniciar os pontos de verificação a caixa impede que você perca itens a bússola localiza os itens imã atrai itens distantes completem as diferentes tarefas em cada nível para obter todas as estrelas fim da sinopse o jogo não está traduzido para português brasileiro e disponível somente no idioma inglês para variar mais um jogo comprado em promoção com 50% 20% a mais com o plus a 13 reais 45 centavos na playstation store válido até o dia 1º de setembro de 2022 publicado por napstein censura livre é para que é para um jogador local lançado em março 2018 não está classificado mas classificaria como aventura informação importante é platinável tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal até o plus movie juga lara o 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